Como é que tá mostrando a barriga pra vocês? O foninho vocês já sabem por que está aí, né? Tá muito quente. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos falar sobre o diário de gravidez da trigésima semana. Exatamente hoje, domingo, eu estou completando 31 semanas e eu vou falar pra vocês o que aconteceu na semana de número 30. Então vamos lá conferir esse vídeo. Vou começar falando que na terça-feira da semana 30 eu tive consulta de pré-natal e na consulta ele me pesou, ele mediu minha altura uterina, essas coisas do tipo. Aqui eu tô com meu caderninho da gestante e eu estou com 70 quilos. No começo da gestação eu estava com 61 quilos e meio, ou seja, eu engordei 9 quilos até agora e estou tecnicamente no oitavo mês, o que está tecnicamente bom, né? Outra coisa também é que na última consulta eu tava com 66 quilos. Eu tava com 66 quilos e 600. Isso foi dia 8 de dezembro. Aí quando foi dia 31 de janeiro, mais ou menos um mês e meio, eu tava com 70 quilos, ou seja, eu engordei quase 4 quilos, né? Foi isso. 66 é quase 4 quilos. Então eu tenho que maneirar bem agora no final, né? Também ouvi o coração da Melissa, que estava batendo a 139 batimentos por minuto. Tecnicamente foi isso. Aí ele mediu aqui, mas eu acho que isso não tem necessidade de falar. É, outra coisa também, ele passou os exames pra eu fazer, pra eu estar repetindo no último trimestre, né? Pra ver se aconteceu alguma coisa, diabetes gestacional, colesterol, as coisas do tipo. E também passou os testes rápidos de HIV e sífilis pra eu repetir. Eu vou deixar a fotinha linkada aqui pra vocês verem como que é esse teste rápido. Provavelmente não sei se tem aí na cidade de vocês, mas foi tranquilo, tranquilo, né? Eles furaram o meu dedo e eu arranquei sangue também pra fazer esses exames. Agora eu estou aguardando ficar pronto. Gente, eu estou absurdamente viciada em comer gelo. Tipo, só de falar já dá água na boca. Eu tô comendo muito gelo, assim, eu pesquisei pra ver se faz mal. E eu vi, todos os sites que eu vi falaram que não faz mal. Porque umas pessoas falaram pra mim que fazia mal, que não sei o que lá e tal. Mas tipo, eu estou extremamente viciada em comer gelo. E eu tenho que me controlar. Outra coisa também é que minha azia nessa semana foi bem menor. Eu acho que eu tive azia uma ou duas vezes. Eu tava tendo todo dia, todo dia. Então deu uma amenizada nessa azia, graças a Deus. A Melissa, ela continua todo vapor, mexendo bastante, 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 bastante. E só que dessa vez, assim, não é que não tá dolorido. Ela tem os ataques dela que dói super. Mas ela tá mexendo mais suavemente agora. Porque antes ela tava mexendo toda hora muito forte, toda hora muito forte. Nesse exato momento ela acabou de pular e tá mexendo. Então tá mais tranquilo mesmo os movimentos dela. Ah, o que aconteceu também foi que eu recebi já o convitinho pro dia 17. 17 e conhecer a maternidade. Porque aqui no Rio de Janeiro tem aquele projeto, você ganha carioca. Que você vai até a maternidade, conhecer a maternidade. Como você vai ganhar, aqui você vai ganhar o seu filho. E nessa você já ganha um kit, uma bolsa. Com roupa, bode, meia, luva. Todas as coisas básicas que precisam pra um kit da maternidade. Você ganha na maternidade e eles... Ai, tá cansando. E eles mostram toda a maternidade pra vocês. A infraestrutura da maternidade. Pra você saber o que fazer já no dia do parto. Eu continuo tendo muito sono. Eu estou com muito sono. Inclusive eu tô morrendo de sono, porque eu não consegui dormir hoje à tarde. E tá bem... Tá bem... Assim, não dá aquele sono igual o do início da gestação. Vocês que acompanham o meu diário de gravidez desde o começo. Sabe que eu falei no início que o sono vinha assim de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu tinha que deitar, senão eu passava mal. Eu ficava às 11. Eu ficava, sabe... Não tinha como controlar. E esse sono voltou de novo. E outra coisa também que aconteceu... Algo que eu não precisei nem falar. Já até perguntaram pra mim nos vídeos. Mas eu estou me sentindo muito cansada pra falar. Minha respiração está totalmente ofegante. Eu paro toda hora pra respirar. Porque eu não tô conseguindo respirar direito. Digamos assim... Eu tô ficando mais cansada. Então eu preciso de mais tempo pra respirar pra poder falar. Por isso que eu fico meio ofegante no vídeo. Perguntaram pra mim. E agora eu quero falar pra vocês como que o Gustavo está reagindo. Como ele reagiu essa trisésima semana. Como que tá sendo, né? Ele tá super ansioso. Ele tá super ansioso. Ele fica pedindo pra beijar a barriga. Ele coloca a mão aí quando ela mexe. Ai, ela tá beijando. Se desse pra vocês verem aí do vídeo, vai andar. Eu já filmei várias vezes pra vocês aí que tem no canal. E eu vou tentar filmar mais vezes pra postar. E aí ele fala... Ai, ela chuta. E ele... Ai, ela chutou. E que não sei o que lá. E tal. E fica falando que é o papai dela. Que vai ser... Que vai cuidar dela. Que... Eu sou seu pai, sabe? Sabe? Ele tá bem na expectativa, assim. E tá sendo bem gostosa essa fase. Não aconteceu muita coisa nessa trigésima semana. Teve presentes. Teve dois presentes. Eu tenho que mostrar pra vocês. Que é... Faz parte do quarto. Um é a banheira. E o outro foi um tapete. E eu tenho que mostrar pra vocês. Só que eu vou fazer um vídeo separado mostrando. Eu acho que, assim... De... De impactante não aconteceu nada. Onde ir, aonde recorrer. Coisas do tipo. Então foi isso, meus amores. Não teve nada, assim, de muito interessante nessa semana. Mas eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa aquele like. E se inscreva aqui no canal. Tá bom? Pra tá acompanhando com a gente. Pra tá acompanhando. Melisa logo, logo tá aí. Faltam menos de nove semanas pra ela tá aqui com a gente. Nos vídeos. E é isso. Um beijo e tchau. Tchau.